E a jornalista Denise Ruttenberg conta pra gente quem terá poder no Congresso Nacional formado após as eleições. Olá, pra você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, os partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro já fizeram as contas e concluíram que, independentemente de quem for o futuro presidente da República, eles vão mandar no Congresso Nacional. Se o ex-presidente Lula vencer e quiser ter paz no parlamento, ele terá que negociar com todos esses partidos que hoje estão aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Eu digo, estão aliados porque essa turma não é tão orgânica ao presidente Bolsonaro, tão leal ao presidente Bolsonaro quanto parece. Eles vão trabalhar, sim, pelo presidente Bolsonaro neste segundo turno, mas se o presidente não conseguir vencer este segundo turno da eleição presidencial, eles vão negociar com Lula para continuar mandando no Congresso. Agora, se Bolsonaro vencer, essa negociação nem precisará acontecer, porque eles já são maioria e é só, como disse uma deputada do PL hoje, pra mim, vai estar todo mundo em casa. Nós vamos acompanhar este segundo turno e contar tudo pra você aqui, na Rede Vida de televisão, Denise Rottenberg, de Brasília para o Jornal da Vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho